Uma menina levou um exposed no TikTok após querer dar uma desperta e expor obras criadas com inteligência artificial num shopping. Como se fosse dela. Ah, eu fiz. Ah, mas tem gente que diz que, ah, se eu usei a inteligência artificial pra fazer aquilo, então fui eu que fiz. Eu sou o artista. Eu só usei uma ferramenta. Não, detalhe, ela ainda disse... Vamos deixar pro decorrer do vídeo o que ela disse. Quais são as justificativas dela. Eu sou o Márcio... E eu sou o Dany. No vídeo de hoje a gente vai reagir a esse caso da artista de inteligência artificial. De artificial, nas obras dela eu até vi bastante. Agora falta a inteligência. Tem um gato que acertou. Ainda, inclusive, ousa dizer que se o Van Gogh estivesse vivo hoje, ele também usaria desses artifícios. Ele faria a inteligência artificial meio que trabalhar pra ele, entendeu? Tipo, usaria da inteligência artificial pra facilitar o trabalho dele. Que? Não sou especialista em arte, mas eu acho que uma coisa que com certeza ele não usaria é a inteligência artificial, porque a obra dele era um estilo, assim, muito único. Era um estilo muito único. E a inteligência artificial pega coisas que já foram feitas. Enfim, bora aqui olhar o exposed dela. Olha, gente, essa exposição de arte aqui, ó, no Avenida Center, que a arte... Primeiro que essa imagem da divulgação aí, parece aquelas imagens daquela artista que fazia pinturas do Bolsonaro, passa a mesma vibe. Eu acho que tá bem parecida com aqueles fly de divulgação do Fantástica Fábrica de Chocolate, lá do... daquele evento que ia ter. Não era Fantástica Fábrica de Chocolate, que eles não tinham direitos. A... a Deus Fantástica. É literalmente... IA. É, inteligência artificial, 100%. E aí tem algumas pinceladas por cima. Tu tá entendendo? É um livro de colorir que ela fez. Ela imprimiu a imagem de inteligência artificial e só coloriu por cima ali, com tinta, pra dizer que foi ela que fez do zero. Inteligência pura. Que... Rapariga. Ai. Se enganou algum besta e ela conseguiu vender as obras? Não, enganou. Quer dizer, né? Pseudo amante de artista, com certeza foi. E adorou. Não, mesmo que eu não soubesse. É só uma cópia barata dos trabalhos dele, sem... sem muita personalidade. Não sei, não sou crítico de arte, mas... Aí a gente tem esse propósito genuíno, que tá assinado por um artista, que, bom, não é, né? Ahn... A gente tem esse aqui. Que dá pra saber que é IA por causa das mãos ali? Por que dá pra saber pelas mãos? Quando é mão de inteligência artificial, geralmente tem seis dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Daquilo ali não é um dedo. Onde tu tá vendo aqui? Olha a ponta. Pegue pela ponta. Ah, mas o outro tá escondido. É como se tivesse assim, ó. Tá vendo o meu dedo? Agora, gente, tá vendo o meu dedo? Totalmente deselegante. Esse daqui, que é uma caveira com aproximadamente a arcada dentária de todas as gerações de uma caveira. Meu Deus do céu! Eu não sei, me parece normal. Tipo... Se bem que pelo ângulo, né, tem alguns dentes que não estaria mostrando. Então, acho que tem muito mais dentes do que uma pessoa deveria ter. Tem todos os dentes de uma cara dentária de uma pessoa, só que só de um lado. A gente tem outro aqui que tem umas pinceladas por cima da imagem, né, por baixo, que também é gerada por inteligência artificial. Eu não entendi. E são umas coisas que não fazem sentido. Olha o corpo da pessoa. Faz sentido pra ti, esse corpo? Não. Não. Pera lá. Não é uma foto. Tem obras de arte, assim, que as proporções não são reais, não são respeitadas, assim, as proporções de um ser humano ou de um objeto qualquer. Esse é um caso. Inteligência artificial. A gente tem esse aqui. Puta merda! É um alienígena! Olha as pessoas, no fundo, não querem nem se aproximar, ó. Elas tão sorridentes. Agora sim, bora contar. Um, dois, três, quatro, seis. Enquanto o outro lá atrás, ó, uns tem tantos, outros tão pouco. O outro lá atrás só tem dois. E não faz nenhum sentido Van Gogh dançando. Ele não vendia as obras dele nos pares da cidade. Ai, mas... Às vezes ele parava pra dançar. Que tá muito bem feito. A bomba de ar que eu já vi. Que também é gerada por inteligência artificial e tem as pinceladas por cima, né, que tá vazando ali, inclusive. A gente tem esse aqui que também... Você já não teve trabalho de criar a sua obra. Você ainda borra. Esse tá até bonito, mas se tu for ver, olha as pernas, que estranho. A perna tá muito estranha. A perna tá muito estranha. Por quê? Eu nem conheci... Ele tá com as pernas cruzadas. Não tá cruzada, sei lá. Não dá pra dizer, olha. Uma perna tá passando pelo lado da outra, mas na verdade ela parece que tá saindo desse lado aqui. Não sei, não faz muito sentido. Esse aqui que também é IA e eu só subi pelos pincéis ali, ó. E porque as pinceladas do traço não condiz. A gente tem esse aqui que eu nem preciso falar que é IA. Nossa, velho. É uma coisa assim que... A inteligência artificial quer copiar o traço, o estilo. Mas tu percebe que isso não é pintura. Eu não sei. Vendo assim, no vídeo, daria pra passar por pintura. Não dá, não. Parece mais um filtro daquele celular de antigamente. Tipo, Nokia. Mas também tem as pinceladas, né? É o que eu... Outra arte de inteligência artificial. É a... É tudo inteligência artificial. E essa é a conclusão. Basicamente. Ela é muito... Não sei qual é a palavra que eu quero usar. Porque, tipo... Esperta. Esperta, né? Se ela tá ganhando dinheiro com isso, tá sendo esperta. O artista da moto não vai se levantar pra reclamar. Quem foi copiado não tô vendo reclamar. Essa daqui também é bem inteligente artificial, ó. Dá pra ver. Porque tem as pinceladas por cima e ele nem tentou corrigir os olhos cagadinhos, etc. Essa daqui também é inteligente artificial. A mão pegando por baixo. Olha aqui. Sim, aqui, ó. Meu Deus. O dedo esticou por baixo do brato inteiro. Artista. Isso se chama surrealismo. É aquelas obras, tipo... Do relógio derretido. Ah, eu não sei. É Salvador Dali? Mas aí... Deixa aí nos comentários. Salvador Dali. Dali da onde? Mas aí é que tá mesmo pra um relógio derretido e tal. Tu entende que aquilo é um objeto derretido? Não, era intencional. Faz até parte do estilo artístico. Porque é pra... Alguma coisa a ver com sonhos. Agora uma mão por baixo do prato com o dedo esticado. O que é que tem a ver? A mão começa aqui, aí do nada um dedo já sai de encontro. A mão que começou, sabe? Tipo... É porque a inteligência artificial sabe que o dedo tem que ter uma ponta. E em algum momento a ponta vai estar lá. Só que ela colocou depois do outro lado do prato. O dedo aparecendo por baixo da mesa, gente. Ai. E o melhor de tudo isso é que não tem lugar nenhum dessa exposição que é gerado por inteligência artificial. É isso que tinha que ter, né? Não só em obras artísticas, mas... Ah, eu acho que tipo... Em tudo que é gerado por... Inclusive no próprio YouTube tem, sabe? Sim. Aqui no YouTube, na hora que tu sobe o vídeo, tem lá uma caixinha pra te marcar. Se tem alguma coisa no vídeo que foi gerada por inteligência artificial. A gente vai ter que colocar nesse vídeo. Porque o vídeo dela tem inteligência artificial. Não, mas as imagens dela não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo no vídeo. Hum, o algoritmo quando quer derrubar um vídeo, meu filho. Dá tudo a entender que foi realmente um artista que fez. E eu não vou criticar, não. É um bom jeito de escalar por sucesso. Acaba pela metade. A gente pode ver aqui que ele tentou até corrigir o olho fazendo uma linha pra demonstrar que era o olho, né, mas... Aqui, ó, os dedos acabam pela metade. Essa mão? Meu Deus, e um dedo ao contrário. Ai, eu acho que é como se o dedo tivesse dando a volta, entendeu? É, só que ele deu a volta por fora da alça. Ele tá segurando a caneca assim, com as duas mãos. Tá segurando assim. Na verdade, tem uma mão ali embaixo também, só que ela tá muito mais estranha do que a de cima. Aqui a gente tem as artes mais bonitas, né, que também foi gerado por inteligência artificial. Eu achei cafona. Nossa, muito cafona, muito... Eu não achei bonito, não. Eu achei muito cafona. Qual o sentido do Van Gogh no espaço? É mais pra utilizar no estilo do Van Gogh, só que mais moderno, mais atualizado. E daí, ele até tentou fazer a correção ali pra adicionar o céu estrelado. Muito feio! Nossa, velha! Muito feio, muito feio, muito ruim! Aí ele mostrou o talento dele! É ela! Ah, é ela mesmo! É ela ou é ele? Agora eu não sei. É ela, eu acho que é ela. Ela mostrou o talento dela, quando ela tentou fazer o próprio... do próprio punho. Ah, tem umas obras dela que eu vi na internet aí. Originais, antes dela começar a usar a inteligência artificial, ó. Aquelas coisas tipo um campo, uma casa, um cercado e uma árvore. E daí a Uça foi telada pra ver que foi... Ai, gente... Ai, que bizonha essa criança, não. Não gostei, não. Que bizonha. Eu não entendi, a criança é o sol do Teletubbies? E essa Kombi, qual o sentido dela? É uma Kombi? Pois é, eu não entendi. A Kombi, ela tá em... Ela tá em... Ou ela tá vindo? A gente tem o sol do Teletubbies, o sol do Teletubbies de inteligência artificial também. Eu acho que essa aqui é a artista, entendeu? É, porque ela tá com um chapéuzinho de pintura. Nossa, velho. Só a vontade de ela tá com aquela... aquela... como é que chama? Tipo um... prancha, uma prancheta. Como é que chama? Aquele negócio de artista. Aí, quem vai lá tirar foto com ela, o romástico não pode ver uma ruivinha. Às vezes ele é o muso dela, ó. Ele é o Van Gogh da vida dela. É? Ele é namorado dela. Não sei, ele só é ruivo. Oi. Sumidinha por aqui, né, gente? Mas por um bom motivo. Chamei meu amigo pra me ajudar nessa missão. Isso mesmo, uma missão, gente. Aqui vai um pouquinho dos bastidores. Essa crônica é um lançamento de um livro que vai acontecendo no mês de agosto. E também, de todas as obras de arte, são mais de 120 quadros. Só o total, né? 130 quadros e 7 esculturas. Mas aqui a gente tá deixando uma prévia à disposição, gratuitamente. Ele pinta também pra ela. Ela é artista, mas é ele que pinta pra ela? Não, ele fala, ah, eu tô ocupada pintando essa aqui. Pinta aquela ali pra mim? E ela com o pincel na boca. Eu acho que é assim que ela pinta. 27% vai estar ali no shopping. Já está, né? Ali no shopping Avenida Center. E o meu querido amigo tá me ajudando nesse projeto. Inclusive, ajudou até restaurar. Aqui, no final, a gente tá tocando um pouquinho de gaita, porque foram 5 horas da manhã de montagem. Pra ficar mais estereotipado de artista de Hollywood, só faltava ela estar num quarto escuro, com pouca luz. Uma taça, assim, de vinho, um cigarro na mão. E eu não sei que estereótipo é esse que ela quis representar, mas não me parece muito artístico. Aí pra ver como a pessoa realmente não é artista, porque ela quer interpretar um estereótipo que, na verdade, nem existe. Shopping é isso aí, gente. A gente tem que montar de madrugada, né? Então, não, mas foi bem divertido. Vocês precisam conhecer a crônica metamorfose da alma, Van Gogh e o Renascimento da Vida. Por quê? Porque é uma mensagem de esperança nesses tempos tão desafiadores, né? É realmente a vida de Van Gogh dá muita esperança. Ele conseguiu tanta coisa em vida, né? Fora que ele se m**** e arrancou a própria orelha. Por que a própria orelha? Porque ele era doido. Ela venceu muitos desafios. Um deles é fazer exulto de besta. E se safar. Ela se safou, será? Não sei. Mas se safar do quê? Ela não tá cometendo nenhum crime. Que justiça que vai fazer alguma coisa contra ela? Porque ainda não existem leis pra isso, né? Mas ela pode usar a inteligência artificial porque ela quiser que não seja crime. E aí, é crime copiar as obras do Van Gogh? Não, porque é de direito... é de domínio público. Então as pessoas podem fazer o que quiserem. Agora ela dizer que ela tá criando obras de arte... Então foi... Novas, com uma técnica inovadora... Então foi... como é que chama? Muito calculado ela ter pegado as obras do Van Gogh pra copiar por inteligência artificial? Porque não ia dar em nada? É, não tem ninguém ali pra reivindicar os direitos daquela obra, daquele estilo artístico ali. E ressignificando a vida com um olhar diferente pra vida de Van Gogh. Então vamos lá conhecer a prévia no Shopping Avenida Center, gente. A cara dela nem treme. E o amigo ajudando ela. Enquanto ela trabalha numa obra, ele pinta a outra. Depois ela pinta com pinto... A gente tem uma... uma Kombi que não é uma Kombi. Com alguns homens com cavalo correndo ao redor. Que é bem clássico, de inteligência artificial. Tudo assinado aqui, tá? Por esse senhor artista aqui, Vicente de Mello. Vicente de Mello é o amigo dela? Vicente de Mello? Não entendi. É ela o artista? É ele? Acho que são os dois. Os dois... Ai, não sei. Deixa eu descontar a gente. Ah, que coisa complicada. Eu acho que ela quer se afastar da responsabilidade. Então ela nem assina as obras da exposição que ela tá criando, é isso? Que frouxa, meu Deus. O cabelo dele é uma coisa 3D, ó. Passou da tela. É... Ah, enfim, né? É uma coisa muito linda se ver numa exposição de arte. É, né? Mas aí tu tem que ir realmente numa exposição de arte, né? Porque isso daí não é. É, eu tô de veras... Como artista, assim... Nossa, tem mais. Como artista, assim, eu realmente... Eu me sinto atacada, sabe? Porque a gente não tá em qualquer lugar. A gente tá num shopping famoso aqui da região, sabe? E essa é a exposição de arte que a gente vê no dia de hoje. Pelo menos tem a arte da Van Gogh ali, graças a Deus. Não, porque tá meio mais impressa, né? Essa daqui não é nova. Olha aqui. Não é Iá. Sim, é Iá. Dá pra ver porque as flores aqui atrás, ou sei lá, as supostas pessoas, estão todas tortas. O vidro aqui também tá torto. E é uma imagem, tá, gente? É uma foto. É uma imagem com umas pinceladas por cima. Sim, ele fez a pincelada com guache por cima pra dar a impressão que é uma pintura. Nossa, o guache. Usou tinta guache ainda. Aí eu acho que ela falou errado a tinta, porque não é possível que tenha usado tinta guache. Ela tá tirando com a cara da artista, entendeu? Tudo bem. Talvez seja a temática da exposição, mas não está em lugar algum escrito que foi gerado. Porra. Porra, eu tenho laranjinha desse tamanho. E essa bunda no queixo? É um saco? Não entendi. O gato tá fritado também. Que feio. O que é Van Gogh e o irmão gêmeo dele? Essa é nova. Ou é um Van Gogh de duas cabeças? Entendi, isso é artificial. Tudo é possível. É capaz, é capaz. Esse aqui tá com um saco na... Ou é um saco ou é uma bunda no queixo. E tá muito grande, né? Tipo, vai lá na frente o queixo. Não foi explicado em lugar algum que era uma exposição de imagens geradas por inteligência artificial. Tá assinado. Tem a assinatura de um artista, gente. Eu vou explicar uma coisa muito rápido aqui agora pra vocês. Você não pode fazer uma exposição de arte gerada por uma inteligência artificial e assinar ela como um artista. Porque é uma imagem gerada de várias imagens que já estão na internet. Isso aqui é uma capa de alguma vista de moda, de alguma capa de perfume. Eu já vi essa imagem antes. Sim, sim. Aquele ali parece o Benedict Cumberbatch. É o primeiro, né? De tão feio que tá. Não deixa Isabela Boscova te ouvir. Ó, a gente tem vários engenhos Van Goghs aí. Ah, a gente tem um aqui que tem o potencial de não ser 100% IA. Mas eu sei que é porque é uma foto e tem a pintura por cima. Mas de qualquer forma, gente. É uma coisa muito vergonhosa. A gente se apresenta lá no shopping, tá bom? Ainda mais porque tem assinatura em todas as pinturas, como se fosse uma arte original. Ela se pronunciou, essa pequenazinha Van Gogha. E aqui, ela coloca os preços dessas obras maravilhosas. Ai, mamãe! Segura 10 mil! 2.300 pelo sol do Teletubbies feito por inteligência artificial. A vida é uma viagem. É uma viagem, né? Aquela viagem de um burro e o esperto sai de casa. Nossa, quase 4 mil por um Van Gogh vesgo. Van Gogh vestido de velho da Havan ainda. De Visconde. Ele é ruivo. Nossa, que feio. Meu Deus! Van Gogh com cabeção. Quase 3 mil por um Van Gogh que tá bom. É, o Zempick. Van Gogh, família tradicional brasileira, casado com filhos e um cachorro. Ai, que feio. A base de tudo. E as legendas também são cafoníssimas, tá? Família, base de tudo. Não, a base de tudo, família. Família. Só com uma aspa. Ah, olha aqui. Ela respondeu! Vamos lá. E aqui alguém comentou em alguma rede social dela que eu não sei qual é. Ah, que se belê aí, Cle. A artista de verdade não usa inteligência artificial. Beijo e tchau? Não, eu acho que é uma boca assim, ó. Nossa. O uso errado dos emojis. Aí ela, por sua vez, comentou. A artista de verdade não pode ter medo da tecnologia substituir seu trabalho. E sim usar ela ao seu favor. Meu amor, ela fez tudo por você. Ela só fez pegar a tinta e fazer assim, ó. É, uma coisa é ela usar tecnologia pra exibir o talento dela. Usar essa técnica pra elaborar uma obra de arte. Outra coisa é ela dar um clique ali e a obra de arte fazer a obra por ela. É bem diferente. Existem artistas da tecnologia, por exemplo, gente que faz animação. Obras com várias outras técnicas de audiovisual. E ela ainda é sonsa, né? Tipo, ela não dobra se torcer. Tipo, a roupa vir também. Ela tá ganhando dinheiro com isso, né? Se é que ela tá vendendo essas obras. E tá. Ai, algum idiota comprou. E tá. Sempre tem algum besta que cai. Vai olhar. Olha que bonito. E é arte. É Van Gogh. Como é o nome daquela menina que tava no Twitter esses dias? Porque ela tava fazendo os seguidores de otário. Que ela fala... Todo dia um malandro e um burro saem de casa. Alguma coisa assim. Seja a malandra. Ela fala. Seja a esperta. A menina do... É checão. Todo dia acorda cedo um malandro e um otário. Seja a malandra. Alguém comentou aqui. Van Gogh vendeu uma obra em vida. E a querida, que não é nem pintora, ainda vem querendo cortar caminho com a IA e cobrando 3 mil numa obra. Difícil de acreditar. Não, eu acho bem possível de acreditar. Eu não acho difícil de acreditar também, não. Eu não acho bem possível. Outro aqui comentou. A inteligência artificial é um subterfúgio acessível para gente medíocre e frustrada como você, que não tem habilidade criativa. Conseguir viver o sonho de ser bom em alguma coisa sem ter que depreender esforço. Depreender. Existe essa palavra? Sei lá. O Chau Carneiro que falou. É, ela cortou um caminho muito bem cortado, né? Tipo... Na verdade, ela não percorreu caminho nenhum para chegar até o final das obras dela. Ela deu as instruções para a inteligência artificial. A inteligência artificial gerou a imagem, ela imprimiu essa imagem, colocou umas pinceladas por cima e está vendendo a 4 mil reais. Se ela vai ganhar dinheiro, mas tem besta que pode pagar. Sim, ela vai ganhar dinheiro. Pelo menos ela não está roubando ninguém, mas acho ridículo. E aqui, né, nós fomos agradecidos, privilegiados de ver um artista na sua zona de trabalho ali. Ela está pintando. Você vê que o pincel mal encosta na tela. Ela está fazendo pintura fantasma. E ela está numa ordem que o pincel vai e volta, vai e volta. Tipo, ela está assim, ó. Vai e volta, vai e volta. Que pinceladas são essas? De fato, ela não segue um ritmo de pincelada, sabe? Ela só faz assim. Ela olha para a câmera. Ah, vocês estão vendo, eu não vi. Jura? Oi, eu nem estava vendo vocês. Jura? E ela vai embora, ela passa o pincel na tela inteira. A mesma tinta, ela passa na tela inteira. Que artista, meu Deus. Essa tem talento, hein? Com um pincel e uma tinta, ela consegue fazer uma obra assim, com várias cores. Ela usou a mesma tinta para fazer a parte mais clara, a parte mais escura. O gato, a parede, a janela, entendeu? Ah, o pincel dela, na verdade, tem tinta embutida. O que eles veem isso é pura. E ela já foi para o outro quadro. Ela nem limpou o pincel, p***. Tipo, a mesma tinta que estava ali no pincel, ela pegou para usar em outra cor. Às vezes ela faz isso sabendo que não faz sentido nenhum, mas ela faz pelo hype. Daqui para amanhã, essa menina está fazendo publi para o tigrinho, entendeu? Às vezes esse povo faz esse negócio só para pegar buzz e pegar seguidor, porque ela vai ser seguida, querendo ou não. E aí ela faz publi para o jogo de aposta. Ai, mas como é que ela sabe que vai viralizar uma coisa... Coisa absurda. Tiago, o que ela está fazendo? Ela está passando branco por cima? Acho que é amarelo. E ela não limpou o pincel. Parece que ela está aí removendo a tinta. Ela está limpando o pincel na própria obra. Eu gostei dessa aqui. Tão fã de Van Gogh que até a esquizofrenia ela tem. Ai, para quem não sabe, Van Gogh era meio esquizofrênico, né? Ah, ela deu um pronunciamento. Um textão. Ah, não. Não sei se eu estou com coragem. Mas estão dizendo que é... Já de GTT. Provavelmente. Jesus. Você acha que ela tem inteligência para escrever um texto desse tamanho? Três parágrafos. Ela mal consegue pintar. Calma lá também. Ela falou, gostaria de esclarecer que para esta exposição utilizei uma técnica inovadora que une arte tradicional com a inteligência artificial. Preservar a surpresa e revelar a técnica completa no momento apropriado da exposição oficial em agosto. Ah, ainda não é a exposição oficial. Ah, a técnica completa é. Ela imprime as obras... Cinco minutos antes da exposição. E passa três pinceladas de tinta em cima. Pega assim a ponta do dedo na tinta e faz assim. É um livro de colorir que já vem colorido. Estou introduzindo um novo movimento artístico chamado Neo Expressionismo Digital Cognitivo. Jesus do céu amado. Ai, ela inventou um próprio estilo. É conceito. É a vanguarda. Ela está aí. Ela está a inovação dos avanços da arte. Ela está há 50 anos no futuro. Inspirado por Van Gogh, que abraçou o movimento expressionista, acredito que se ele estivesse vivo hoje, ele exploraria o uso da inteligência artificial para criar crocs, aquelas sandálias, e refazer seu trabalho artístico. É exatamente isso que eu estou fazendo. Utilizando croquis criados com inteligência artificial e repintando-os com tinta acrílica e óleo. A tua cara nem treme. Ela nem pinta. Ela nem pinta esses quadros. Ela não pinta. Ela imprime, pronto, e passa a tinta por cima. E faz um trato ou outro. Igual aquele lá que ela fez, completou o olho dele que a inteligência não tinha feito. É isso que ela faz. Ela faz ali. Tão mal feito que até sai do limite ali da tela. A não ser que seja 3D, a gente esteja criticando. Ah, não é 3D, não. Longe de ser plágio. Estou transformando os croquis originais que são perfeitos em sua execução digital em versões autênticas e exclusivas. Autênticas e do quê? Ela sabe o que é autêntico? Eu não sei dizer se é autêntico. A IA é uma ferramenta, não uma entidade autônoma. Ela executa comandos que eu, como artista, determino. A ordem que ela deu para a IA. IA, fazem uma obra completa para eu assinar. Essa foi o comando dela. É, grande comando. Meu Deus, ela está sendo muito artista mesmo. Cada obra é um testemunho da fusão entre a inovação tecnológica e a expressão artística humana. Meu Deus, o malabarismo. Para não dizer que plágio. Nossa, ela continua ainda. Ah, não quero, não. Aí aqui ela argumenta. A técnica deve nos auxiliar. Assim como um médico pode operar com a ajuda de IA, o artista pode difundir sua mensagem com a tecnologia. Eu jamais. Eu sou uma inteligência artificial fazendo uma cirurgia em mim. E fora que não é uma coisa bonita. Eu achei tudo uma cafonagem. Um Van Gogh no espaço com um céu estrelado. É bem cafona. É porque não é nada original. É tipo assim, ela só está replicando um estilo que já é renomado. Que foi o estilo do Van Gogh. Tipo assim, foi ali. Ele fez. Então pronto. Todas as pessoas que copiarem isso depois não vão ter nem 1% do impacto que teve as obras dele. O Van Gogh é sentado num campo de girassóis enquanto pinta mais girassóis. Ah, não. Ah, não. Não serve nem para papel de parede. A não ser que você goste. Aí você pode usar. No perfil dela deve ter. Você pode pegar lá, mas pague os 4 mil porque é direitos. É porque são obras exclusivas. Então você não pode baixar para ter no seu celular. É, você vai ter que pagar. Mesmo sendo inteligência artificial. Exatamente. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários se você achou autêntica a obra dela. Se você achou original. Uma filha perdida de Van Gogh. Eu estou ansioso pela exposição dela. Eu quero ver como é que vai ser. Como que ela vai mostrar? Que técnica inovadora e revolucionária ela está usando para criar essas obras. Qual você acha que é a técnica? Só a artinha do Zap. Eu vou olhar lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. E valeu. E valeu. Tchau, tchau.